Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está em mais um Franz Responde. Depois da vinheta, uma super dica para vocês. Pessoal, hoje a dica, na verdade, é uma pergunta do Valdir Damasceno. O Valdir Damasceno é aluno do curso oazulegista.net, que é o curso que nós lançamos. O Valdir é um dos nossos alunos e ele fez uma pergunta muito interessante para vocês, que eu vou responder, que vai servir tanto para ele como para todo mundo que está assistindo o canal. Ele me perguntou, pessoal, sobre aquelas máquinas de passar gamassa. Pelo Franz, a máquina de passar gamassa é uma boa opção para o azulegista? Valdir Damasceno, excelente pergunta, e eu vou responder essa pergunta explicando um fator importante a respeito da argamassa, que tem relação com a máquina. Tá bom, pessoal? A máquina de passar argamassa, pessoal, ela pode ser de bancada, em que você coloca a argamassa dentro daquela caixa que tem os dentes, você empurra o piso de modo que, quando o piso sai do outro lado, ele já sai com o embolso do piso, já com a argamassa passada nele. Esse é um tipo de máquina. O outro tipo de máquina, pessoal, é aquela caixa que você põe no chão, coloca a argamassa dentro e arrasta, e ele vai fazendo os cordões no chão para você ir colocando, então, o piso. Vamos tratar primeiro da máquina de bancada. A máquina de bancada, pessoal, a massa fica lá dentro daquela caixa, daquele recipiente, você vai empurrando o piso e ele vai passando a argamassa na peça. Bom, se você estiver trabalhando em duas pessoas, enquanto um vai passando e o outro vai colando na parede, eu não vejo problema. Por quê? Porque a argamassa ainda vai estar fresca no embolso da peça, enquanto você vai colando ela. Desse jeito, pessoal, a argamassa não cria película. Esse é o grande problema. O problema da argamassa, pessoal, é quando ela tem um tempinho aberto, tá? E ela cria uma película. Se ela cria essa película, ela já não adere mais nem no chão nem na parede. Você passando na argamassa na máquina de bancada e já assentando logo em seguida, não tem problema nenhum. Já a máquina no chão, o grande problema, pessoal, é que o pessoal coloca a argamassa e arrasta para cinco, seis peças. Então, se você está trabalhando com uma peça de 60 por 60 e arrasta cordões de argamassa para assentar quatro peças, enquanto você assenta a primeira e a segunda e ajusta, a argamassa ainda está fresca. Mas da terceira peça para frente, você corre o risco dela criar película. Se ela criar película, ela não adere mais. Principalmente em ambientes abertos, onde a ventilação é intensa, o ar vai criando, então, aquela película na argamassa e você corre o risco de, na terceira, quarta e na última peça que você puxou o cordão, ela já não gruda mais. Dessa forma, você pode estar aqui fazendo um serviço mal feito, as peças podem destacar depois e você vai ter uma grande dor de cabeça. Então, com respeito à máquina, com respeito aos instrumentos relacionados que nós mencionamos na matéria, eu não vejo problema se você usar da maneira correta. No entanto, a desempenadeira que você usa já faz esse trabalho. Então, eu, como azulejista profissional, costumo usar o sistema tradicional, que é passar peça por peça. Mesmo no chão, eu coloco a argamassa apenas para uma peça, eu arrasto aquela peça, coloco, coloco a argamassa de novo, faço os cordões para assentar peça por peça no chão e na parede eu tenho um sistema que lá no curso eu explico detalhadamente. Assentamento de revestimentos na parede, eu tenho um sistema de aplicação de argamassa exclusivo que somente os meus alunos é que sabem porque eles estão vendo o curso agora. Então, pessoal, com respeito às máquinas, eu tenho a seguinte opinião. Se você estiver trabalhando em mais de uma pessoa, a máquina de bancada é legal, por quê? Porque enquanto um vai passando, o outro vai colando. Se você estiver sozinho, eu não vejo muita vantagem com respeito ao sistema tradicional de assentamento com a desempenadeira. No chão, o grande problema é arrastar muitas peças. Se você tem a máquina e arrasta para uma ou duas peças, você faria isso normalmente com a galocha, com a desempenadeira dentada, que é o sistema tradicional. Se você arrastar para quatro, cinco peças, você já vai estar saindo, vai correndo o risco dessas peças não colarem. Então, essa é a minha opinião, pessoal. Eu ainda prefiro o sistema tradicional no chão e na parede. Quem for aluno do curso oasulegista.net sabe exatamente do que eu estou falando. Se você ainda não conhece o nosso método de trabalho e o nosso curso, convido você a ver aqui oasulegista.net. Você vai ter todas as técnicas que eu aplico em 20 anos de experiência e agora estou trazendo para os meus alunos online no nosso curso oasulegista.net. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço e espero que você compartilhe esse vídeo, curta e também deixe seu comentário. Novos comentários se tornem novas matérias. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.